do ponto mais oriental das Américas. Apesar da beleza, o lugar deixou de entrar no roteiro turístico já faz um bom tempo. Isso porque, em maio de 2017, a Prefeitura da Capital interditou e proibiu o tráfego de veículos. Para realizar a obra de contenção da Barreira, a Prefeitura recebeu mais de 60 milhões do governo federal. A repórter Vanessa Braz foi conferir se o serviço previsto para ser concluído em abril deste ano foi feito. Uma das vistas mais bonitas da orla de João Pessoa está ameaçada há muito tempo. Em 2017, a Prefeitura da cidade chegou a interditar o fluxo de veículos na ladeira do Cabo Branco a fim de evitar erosões e o aumento do deslizamento da barreira. Em dezembro do ano passado, o município recebeu 65 milhões de reais pelo governo federal para a execução do projeto de contenção da erosão da barreira. Aqui é possível encontrar essas tubulações de concreto, tanto na parte baixa como no alto da barreira. Mas a previsão de conclusão era em abril deste ano. E não se sabe para quem e nem como serão usados estes materiais. O pior é que não existe nenhuma transparência com relação ao que está sendo feito. A placa com início e término da obra, origem do recurso e muito menos quanto está sendo investido. Nada disso está presente no entorno da ladeira do Cabo Branco. Se no alto da barreira há sinalizações do risco de deslizamento na região, aqui embaixo não há nenhum tipo de sinalização indicando este perigo. Acabei de passar ali, a rio, uma parte ali. E aí o senhor não fica com medo de transitar por esse local? Você passa mais afastado, né? Não tão perto. Mas você sempre passa olhando, né? De acordo com este estudante, é muito comum encontrar pessoas caminhando próximo à barreira, o que é um grande risco. As pessoas têm que se conscientizar. Por quê? Não tem nenhuma proteção ou placa ou alguma coisa avisando que os banhistas ou o pessoal não possa caminhar nem aqui. Lá em cima ainda tem uma sinalização, mas o pessoal desrespeita para estar tirando foto, para estar fazendo vídeo. Então, assim, a gente não recomenda porque, como vocês podem ver, como acompanharam aqui, a barreira está deslizando, ela está caindo algumas partes e fica um pouco perigoso para quem anda aqui embaixo e para quem está andando lá em cima também. Everson é estudante do sétimo período do curso de engenharia. Ele está fazendo parte de um projeto de iniciação científica que monitora a barreira. Todo um problema aqui nessa área é que ele tem que ser resolvido na parte continental e em sintonia com a parte marinha. Agora tem que ser uma obra muito bem elaborada, porque se você colocar uma obra aqui de uma magnitude muito grande, você pode causar um impacto maior do que já está. O professor também faz parte do grupo Amigos da Barreira. Ao todo, são 15 pessoas que fazem parte dessa ONG, que há cinco anos vem acompanhando os impactos da barreira do Cabo Branco. Ela partiu de uma, vamos dizer assim, iniciativa de pessoas que se importam com esse ambiente aqui. E quando a gente diz que importa, é pessoas que têm, assim, um ativismo bem mais atuante, que é para mobilizar a população, os órgãos públicos a dar um olhar mais especial para esse local. Haja vista que é um local bastante apreciado, não só pelos paraibanos, como por turistas. Nós entramos em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de João Pessoa, mas a assessoria informou que deve falar sobre esse assunto amanhã. Futebol...